Aqui no Jacaré Bota elas pra sentar Eu sento reto Revolando Chamando seu nome Vai mulher, chegou a hora Chegou a hora Vou te comer, vou te comer Chegou a hora Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Bondido jacaré é o bonde da bengala preta Bondido jacaré é o bonde da bengala preta Aqui no jacaré Aqui no jacaré Aqui no jacaré Bota elas pra sentar Eu ceanto, ranto, ranto Canto rebolando, 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 chamando seu nome Vai mulher, chegou a hora, chegou a hora Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Bondido jacaré é o bonde da bengala preta Bondido jacaré é o bonde da bengala preta